Oi pessoal, bom dia! Iniciando mais um vlog pra vocês. Estou aqui na BUP, é uma feira de decoração voltada para lojistas, mas é a feira que mostra todas as novidades que estão chegando no mercado, tudo que vende bonito aí pra nossa casa e é claro que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês porque vocês são as minhas amigas e dica boa é dica compartilhada, não é mesmo? Então assim que eu ver tudo aqui, que eu tiver todas as informações, tudo, eu vou mostrando cada detalhe pra vocês. Então se vocês querem ver quais as últimas tendências de decoração, fica aqui comigo! Bom gente, começando a mostrar as novidades pra vocês. Estou aqui na Quadrifogio. Gente, olha que legal essa importadora. Ó, vou mostrar pra vocês assim no detalhe. Cada peça linda. Aí vocês vão falar, nossa Ká, mas eu não posso comprar porque é uma feira pra lojista. Mas o que acontece, gente? Os lojistas vão comprar e logo, logo essas lindezas estarão no mercado. Então não fiquem bravas, olha isso, ó. Olha isso aqui, ó. Olha. Então assim, eu vou mostrando pra vocês as novidades. E aí assim que chegar no mercado, vocês já estão por dentro do que vai chegar agora em 2019, né? Olha. E viu uma coisa aqui que é minha cara, né? Vocês vão saber que é, né? Ó. Olha isso. O que eu mais amei aqui, gente, olha aqueles guardanapos de papel. Que espetáculo. Olha, gente. Que show. É o que eu falo pra vocês, né? Não é porque você vai fazer uma mesa aposta que você necessariamente precisa de um guardanapo de tecido. Olha esse. Eu achei a cara da Karina, ó. Olha. Olha pras mamães que estão a fazer chá revelação. Chá de bebê. Olha. Nini Vitório. Tá vendo, gente? Eles trabalham também com a linha de bolinha. Perfeito, né, gente? Bom, pessoal, cheguei aqui na Betaninha, ó. Ó, 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 ó. Tem muitas novidades que eu vou mostrar pra vocês. Então eles me convidaram pra vir conhecer as novidades. O que vai rolar aí pro ano de 2019. E vocês sabem, né, gente? Faxina e coisas que facilitem a nossa faxina é o que eu realmente gosto de mostrar pra vocês. Então daqui a pouquinho elas vão mostrar a novidade. E aí eu já vou mostrando pra vocês em primeira mão. Porque quando chegar no mercado aí da sua casa, antes mesmo de todo mundo da sua vizinha saber, você vai saber o que tem de novidade. Então, guarda só um pouquinho. Essa é a tecnologia de índice de prato. Que elimina 99% das bactérias da louça, né? Então essa é uma coisa que eles fazem diferente pro mercado, que a maioria das espôndias não tem. E aí, essa tecnologia migrou pro lava-louças. Ele é um lava-louças concentrado, é diferente daquele detergente líquido. Então ele acaba rendendo muito mais. E eles trouxeram essa tecnologia também. Ele elimina 99,9% das bactérias. Então assim, aí tomei um café da tarde, alancei, lavei minha luz. Se for jantar, até 12 horas ele protede de bactérias. Então ele vai estar protegido, eu posso pegar a liberdade pra uma colabulação. Descobrimento que vai estar protegido. E aí ele vem com açúcar de cítricos, anel e limão. Que também é bem gostosinho. Acho que é uma das grandes novidades. Isso veio pra facilitar a curva mesmo. Eu não sei se vocês já usaram, mas quem usou sabe o que eu tô falando. Maravilhoso. São lenços umedecidos, panos umedecidos, né? É bem no estilo de lenço umedecido pra bebê. Só que ele vem com produtos químicos. Que aí tem, tá multisíduos. Tem da cozinha pra banhinho. E o lançamento da fina-feira que é o limpo vidro. Uau! E é isso, gente. Assim, é muito, muito prático. Você passa, seja em qualquer tipo de superfície, na cozinha. Na cozinha ele já vem também com produtos desengordurantes. E com facilidade pro dia a dia, né? Se você quer uma limpeza rápida, você não tem mais tempo de ficar tanto tempo limpando a casa. E isso aqui veio pra facilitar a vida, pra te dar mais qualidade de vida. Você tá perdendo o sábado inteiro fazendo uma limpeza. E esse daqui cumpre essa promessa. A gente tem esse lenço. E é uma batida pra uma esponja que já vem com reservado. Então é outra coisa que vem pra nossa vida. Porque parece que não, mas a gente perde o tempo. Daí pega o detergente, põe na esponja. Aqui a gente já põe direto. A gente vai ter um pouco aqui, precisa derecer. Na waterarena. E aí E aí E aí Tchau. 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 Olha, gente, é o Mop novo, ó. Microfibra, ó. Olha que legal. Gente, esse é o lançamento. Você consegue entrar bem embaixo de cama, embaixo de nobre... Nossa, ele é bem flexível pra você limpar tudo. Aqui, igual os outros, você também consegue lavar na máquina, né? É só desabastar aqui, retirar e lavar na máquina. Aí tem... E é legal porque ele é escuro, né? É. A diferença aqui também é que ele tem essa escovinha, esse pentinho. Que, por exemplo, se tiver, pegar muito cabelo, pelo de cachorro, essas coisas, você vem e tira com a escovinha, sem precisar ficar puxando com a mão, tá? Legal. Deixa eu mostrar pra vocês como fecha aí. Legal. Terminou de passar tudo, aí depois é só pegar aqui no cabo e dar um tranquilo que ele recolhe de novo. Uau! Um cestinho, pra poder para continuar na limpeza. Ó, gente. Agora eu tô aqui na Amadir Figueiredo, ó. Agora a versão colorida, ó. Já falamos mais de 100 milhões de pessoas. Isso. Tá? É um ícone na caminheta. É um ícone da caminheta, né? É. É. E aí, nós vamos ver o jeito dela. Ela não é. E aí, nós temos uma caminheta. Bom, eu estou aqui na Amadir Figueiredo, Disney, Mickey. Mickey remete a... Minnie! A Ramin, gente. Eu duvido que vocês não conheçam ela, mas eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, né, Minnie? Sim. E olha quem tá aqui também, ó. A Princesa Ariane Garcia. A Ramin. Gente, olha esse que show. A cara da Ramin, né, Minnie? Aquele ali, ó. Esse ali eu amei, hein? Sua cara, amiga. Eu queria. Ô, Nadir, nota a Ramin, porque ela gosta do Mickey, hein? Eu queria ler, né? Olha que lindo. Gente, estamos aqui na Nehel e eles trabalham com a linha da Invicta. Gente, eu vou ali mostrar pra vocês, porque assim, ó. Aqui eu mato a cobra e mostro a cobra, né? Porque mostrar o pau não mata, não demonstra que a gente matou a cobra, né? E olha só. Gente, toda a coleção das garrafas da Invicta. Eu tenho a Rosé Gold. Agora eu preciso da Rosé. E agora, ó, eu acabei de ganhar uma Margarita rara. Gente, olha que linda. Olha. Aí tem os potes combinando. É muita coisa linda. Olha essas peroladas. Que show, gente. Muito lindo o stand deles, ó. Os compradores enlouquecidos comprando a coleção nova, né, ó. Muito show, né, gente? Ó. Fora os cenários que eles fizeram ali, quer ver? Show de bola. Ó. Olha que lindo, gente. Olha que delícia. Ai, que delícia. As mulheres estão empolvorosas ali. É vlog do vlog, é stories, é tudo. Olha esse outro cenário que lindo, gente. Olha. Que perfeito esse. Eu quero desse na minha casa, olha. Olha que cenário lindo. Show, né, gente? Invicta só matando a gente, né? Todo ano que eles lançarem garrafa nova eu comprar, daqui a pouco eu não tenho mais onde guardar, né, Invicta? Tchau. 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 Música Olha, gente, isso aqui é da linha nova, a terracota. Pinha de banheiro, que chique, né? Tá ali, ó Olha que elegante Show, né? Muito bonito Olha que legal Bonita, hein? Não é só um plástico É um plástico diferenciado, gente Muito bom De verdade Oh, oh Oh, oh You gotta listen up, listen up There's not a thing that I can't get from you Boy, I don't need that much, need that much How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me thanks I never needed gifts or diamond rings All I ever need, I, need, I All I ever need is here with you Baby, it's a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Baby, it's a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know Que cor que é sua lavanderia, Minnie? Que cor que é sua lavanderia? Ah, mentira besta A gente tá aqui na Sanremo, gente Olha que delícia Só coisa linda, gente Olha Cara, dá vontade de renovar tudo De mudar tudo, jogar tudo que tem ali em casa fora E comprar tudo novo, olha O stand é uma delícia Super confortável E muita coisa legal Olha esses cestos, que lindos E as cores agora, né, que estão sendo utilizadas Sai um pouco do tradicional, né Olha que show Muito interessante, né Ó, tem linha de bebê lá no fundo, ó Maravilhoso Olha lá, eu tô apaixonada por rosa também, né As mulher dos rosa Bom, amiga, cheguei lá da BUP Já tomei banho, já fiz um monte de coisa Já me desmontei toda Mas eu não poderia deixar de vir gravar pra vocês Os mimosinhos que eu recebi lá Foram bem pouquinhas coisas, né Na realidade, é a primeira vez que eu vou na BUP Eu não conhecia a feira Sempre tive curiosidade E por convite da Betanin Eu acabei indo esse ano Então, assim, eu confesso pra vocês que eu gostei bastante É uma feira, assim, relativamente pequena, né Em relação à Becasa Que é uma feira que eu frequento mais Inclusive, já fiz um vídeo pra vocês aqui pro canal Que é a feira que eu frequento Pra fazer as compras da loja Se você não conhece, eu tenho uma loja virtual Vou deixar aqui pra vocês E aí, assim, eu nunca tinha ido mesmo na BUP Nunca tinha me despertado aquele interesse Mas eu amei a feira É uma feira super tranquila de andar Eu achei que os lojistas estavam super abertos Assim, pra nos receber Assim, já tinha Cada stand Tinha uma equipe ali de marketing Preparada pra mostrar as novidades Eu acabei não filmando tanto pra vocês Como eu gostaria e como eu deveria Porque eu realmente aproveitei bastante os conteúdos Fiz bastante contato Eu conheci marcas extraordinárias Então, assim, à medida que for tendo alguma novidade Eu vou trazendo aqui pra vocês Então, eu vou mostrando aqui Alguns mimos, né Que eu recebi Que nem falei pra vocês Eu fui pela Betanine A Betanine fez um convite pra mim Eu fiquei muito grata Muito obrigada, Betanine, por ter convidado E lá, assim, eu mostrei pra vocês o máximo E as coleções novas, né Tudo que eles estão de novo aí no mercado E eles me deram essa sacolinha aqui Que é super prática, né, gente Essa sacolinha retornável Sempre já deixo no carro pra facilitar E dentro dela tem esse suportezinho aqui, ó De você colocar a pia Lá, a pia, ó A bucha lá na pia Tá vendo? Aquele que você gruda assim, ó E eu acho super higiênico isso aqui Se vocês já perceberam Não sei se vocês perceberam nos meus vídeos de faxina Eu eliminei aquele kitzinho de cima da pia Que tinha o porta-bucha O lixinho e tal Então eu achei que isso aqui veio uma boa hora Eu vou usar Recebi também, gente, isso aqui Que eu acho que meu marido vai pirar quando ver Que é um rolinho Que é pra você tirar pelo de roupa Pelo de cachorro Pelo de gato, né E ele não é daqueles que a gente vai tirando no papel E vai, né, usando e jogando fora Que não dura nada Esse é lavável Então assim, eu vou testar e mostrar pra vocês Provavelmente em algum vlog E a moça disse Que ele funciona até mil laváveis Então vai ser bem interessante Porque o Cleiton usa bastante na roupa social dele Então eu já vou deixar lá pertinho dele Que vai ser super prático E dá pra você usar em sofá e tudo E o produtinho que eu recebi Que eu mais amei, gente Eu tenho amado Eu já recebi uns da Ecoville E eu amei, eu amei Eu tava louca pra testar E eles me deram mais um Eu queria um outro modelo Mas acabou vindo um outro Mas não tem problema Mas depois eu compro pra testar Que são, né, gente Esses lencinhos umedecidos, ó Esse aqui, ó É pra múltiplas superfícies Eu usei hoje ele, gente Não esse aqui O que eu ganhei da Ecoville Eu usei na penteadeira no vidro E eu achei que ia ficar meio Sabe, Fubento? Não ficou, não Limpou tudo Tirou todo o pó Ficou cheiroso E não machou o vidro da penteadeira Então, assim Realmente cumpre o que promete, tá? Porque, assim, eu sinceramente Achei que ia ficar meio manchado Meio, sabe aquele pozinho molhado? Não ficou E eles estão com lançamentos De um pra vidros Então é o que eu queria Eu acabei de passar lá depois Pra ver se eles trocavam pra mim Pra eu poder testar Porque esse aqui eu já conhecia E aí acabei indo embora Nem fui lá Mas aí depois eu compro, né? E é ótimo Gente, se você ver perto da sua casa Compra Vale muito a pena Lá na Ecoville, se eu não me engano Eles estão saindo a R$9,90 E vale a pena Porque são, ó Vinte lencinhos Você não vai usar todo dia Toda hora, né? Então ali pra fazer aquela limpeza rápida Eu usei no vlog Que eu tô fazendo a limpezinha do banheiro Cara, de verdade Eu aprovei De verdade Vale bem a pena Então foram essas coisinhas aqui Da Betel Muito obrigada Da Betel Muito pelo carinho Deixa eu colocar aqui no cantinho Aí nós passamos também na Uzi A Uzi tá com várias coleções legais Tão usando agora a cor do ano, né? Que é a cor coral Que aí eles deram Deram pra gente Um potinho, né? Assim de plástico Desses plásticos bem resistentes Da cor coral Que é a nova coleção deles Tava muito legal o stand deles Eu mostrei pra vocês E deram também um bloquinho Que é muito interessante Que a Karina não descubra Senão ela pega pra ela, né? E uma caneta Opa! Deles Nossa, bem levinha Então muito obrigada Use pelo potinho Porque, né, gente? Esses potinhos são vidas, né? Essa aqui da Jaguar Nós também fomos lá No Jaguar Utilidades E eles deram, gente Dois potinhos super úteis Esse aqui Olha que lindo, gente Além de útil Tão bonitinho Ó É de você colocar Eu particularmente uso Pra colocar frios Pra colocar frios na geladeira Olha que interessante Aí tem o menininho O menininho E a menininha aqui, ó E a cor, tá vendo? Ele abre de um lado Até pra você, de repente, Colocar lanche, sabe? Você vai sair Vai pra um piquenique Assim, coisa rápida Você põe um lanchinho aqui Outro lanchinho aqui Ou um biscoitinho Enfim Você usa como você quiser Então E deram também Esse potinho pequenininho aqui Olha que bonito, gente Quando eu casei Os potinhos assim Que a gente usava na cozinha Eram tão simples, sabe? Era difícil você achar Algo coloridinho, bonitinho E hoje as marcas entenderam Que a gente gosta De casa colorida, né? Então tem feito Muita coisa assim Coloridinha E eu gostei bastante E ele também é bem resistente Então obrigada Já paro pelos potinhos E agora, gente? Não, primeiro eu vou mostrar Isso aqui Depois eu mostro esse outro Aí lá no final da feira, né? A gente entrou como imprensa E foi lá na sala de imprensa Eles deram dois mimos pra gente Que foi essa bolsa aqui, né? Da feira mesmo, ó Ela é uma bolsa toda jeans Bem espaçosa, ó Dá pra carregar bastante coisa Dá pra levar no supermercado Dá até pra sair, enfim Dá pra carregar bastante coisa E deram também essa outra aqui Que é tipo de lona, sabe? Sei lá que material que é esse Ela tá cheia aqui dos folders, né? De todos os expositores da feira Depois eu vou dar uma olhadinha e tal Que a gente faz alguns contatos Pra conhecer as coleções novas E também achei muito prático Eu adoro sacolinho, gente Vocês são assim também? Eu adoro sacolinho E por último Mais ou menos importante Talvez Tão importante quanto Eu estava louca por uma coisa Que acabou de lançar E eu, assim Eu estava disposta Quando, né? Desce Eu comprar pra mim Porque vocês vão ver Que é a minha cara Que combina totalmente com a minha cozinha A Invicta, né? Vocês sabem que, assim Eu sou a louca das garrafas da Invicta Eu tenho quatro garrafas, gente Vai lançando, eu vou comprando Falei, meu Deus Não tenho mais onde pôr garrafa Aí o que eles fizeram? Lançaram uma coleção nova Eu quase pirei, né? Aí eu fui lá conhecer Deixei vários Nossa, eu postei várias fotos no Instagram Inclusive Inclusive Segue lá Até vocês ficam por dentro E aí, gente Tinha lá A bendita da garrafa nova Quando eu olhei Eu fiz assim Meu coração encheu de desespero, né? Porque eu falei Meu Deus A garrafa nova E aí Fomos lá Conversamos com a Lola Gente, maravilhosa Pensa uma pessoa doce E maravilhosa É a menina do marketing Lá da Invicta Maravilhosa E ela falou Ai, peraí que eu vou dar um presentinho pra vocês Aí ela veio com esse saquinho mara Né? Super pesadinho Aí eu comecei Eu falei Ai Ai, meu Deus E a garrafa Aí eu olhei pra cara dela Eu falei Ai, que seja de mármore Que seja de mármore Que seja de mármore E olha só, gente É a garrafa de mármore Carrara, gente Olha isso Olha isso Se não é a cara da minha cozinha A cara das minhas facas A cara de tudo da minha cozinha E melhor, né, gente Porque eu vou poder compartilhar Um café da tarde Combinando com tudo que eu tenho E eu ganhei Olha que coisa linda E não menos importante, gente Também veio Sabe o quê? Sabe o quê? Sabe o quê? Este pote lindo de vidro Olha Da coleção nova Ele tem esse tom Tem um tomzinho de verde água E um meio rosezinho Só que como, né, gente Lá na cozinha tem o vinil Que é dessa estampa Eu achei que combinava mais E aí eu tive a sorte, né Quer dizer, eu não acredito em sorte Mas, enfim Eu fui agraciada Com a vantagem de receber Exatamente a que eu queria E eu fiquei extremamente grata Extremamente feliz Invicta Muitíssimo obrigado Por tudo que vocês fizeram Pela gente Pelo bom atendimento Pelo respeito Carinho Por tudo E é isso, gente Essa foi a BUP Eu pude mostrar aí Um pouquinho pra vocês Se ficou alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Espero muito que vocês tenham gostado Vocês vão ver muitas fotinhas Desses mimos aí No meu Instagram E fica aqui com a gente Se inscreve no canal Deixa o like do amor E um beijo enorme No coração de vocês E até a próxima Tchau, tchau Tchau